Olá, amigos e amigas do canal Dicas Educação Física. Um salve para todos e todas. Eu sou o professor Márcio Costa e nesse vídeo, pessoal, a gente vai falar sobre essa questão aqui. Quais são os tipos de rodízio no vôleibol? Tem uma pergunta sobre isso que eu recebi aqui no canal. Eu vou tentar explicar essa questão de tipos de rodízio no vôlei nesse vídeo. Então, se você quer saber a resposta para essa pergunta, fica comigo até o final desse vídeo. Mas antes, se você curte e gosta aqui do trabalho do Dicas Educação Física, não deixe de deixar o seu like. Não deixe de deixar o seu like, ficou ótimo. Não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e fazer qualquer comentário. Você pode fazer qualquer comentário aqui embaixo, não tem problema. E hoje eu quero agradecer muito ao Francisco Assis, grande Francisco Assis, que deixou essa pergunta aqui para a gente. Lembrando que vocês também podem fazer perguntas nos comentários que eu faço vídeos como esse respondendo vocês, tá bom? Então, o Francisco Assis perguntou assim, quais são os tipos de rodízio e quantos são? Vamos lá, tentar entender essa questão de tipos de rodízio no vôleibol. Então, vamos lá, amigos e amigas. Primeiramente, vamos falar do rodízio relacionado à rotação, que é a mesma coisa. Rodízio ou rotação no vôlei é a mesma coisa. Existem diferenças somente em relação aos sistemas táticos, de como os jogadores vão se movimentar. Mas essa rotação aqui, ela tem que ser respeitada durante todo o jogo de vôlei. Por exemplo, o jogador que começou o primeiro set na posição 1, toda vez que a sua equipe virar o saque, ou seja, quando essa equipe for receptora do saque, essa equipe fizer o ponto, essa equipe está virando o saque, ela ganhou o direito de sacar. Esse jogador aqui tem que rodar uma posição no sentido horário, nesse sentido aqui. No caso, ele está na posição 1, ele vai vir aqui para a posição 6. O que está na 6 vai vir para 5, o que está na 5 vai vir para 4, o que está na 4 vai vir para 3, o que está na 3 vai vir para 2 e o que está na 2 vai vir para 1 e vai vir aqui para trás fazer o saque. Ele, obrigatoriamente, é quem vai fazer o saque após a rotação, o jogador que estava na posição 2. Então, rodízio relacionado à rotação é somente isso. Agora, vamos às nuances em relação aos sistemas táticos, como é feita a rotação nos sistemas táticos do vôlei. Primeiramente, falando do sistema mais básico do vôlei, usado na iniciação, que é o sistema 6-0, que recentemente eu vi por aí que também se chama de 6-6, mas eu aprendi a chamar de 6-0. O sistema 6-0 é o sistema usado na iniciação, onde não há especialistas, não há atacante especialista, não há levantador especialista, não há livro. Todos os jogadores fazem a função de defender, recepcionar, levantar e atacar, dependendo de onde eles estiverem na rotação. Por exemplo, nessa rotação aqui, um desses jogadores que está aqui na frente, normalmente o que está no meio da rede, no centro da rede, na posição 3, vai ser o levantador e os outros dois jogadores da rede serão os atacantes. Os jogadores que estão aqui vão fazer o passe, vão receber o passe e vão fazer a defesa e esses também serão os responsáveis por bloquear. Sendo que em equipes iniciantes nem sempre os jogadores conseguem bloquear, isso fique claro. Então a rotação aqui, ela é simples, ela é a rotação feita assim mesmo, como está aqui, ela não tem nenhuma mudança. Os jogadores vão se posicionar na posição de rotação que eles estão e de acordo com essa posição, eles vão atuar na quadra. Como eu falei, o jogador que normalmente está no centro da rede, torna-se o levantador, os outros dois jogadores da rede tornam-se atacantes e os que estão no fundo são os que vão fazer a recepção e a defesa, ok? Então esse é o sistema 6-0, a rotação no sistema 6-0 é muito básica, é muito simples, não tem dificuldade de aprender a rotação nesse sistema. Aí agora a gente passa para a rotação, para o rodízio no sistema 4-2 do voleibol. Vou falar primeiro do sistema 4-2 simples, como funciona esse sistema. Nesse sistema nós temos dois levantadores ou duas levantadoras, como nós temos aqui na nossa equipe em quadra. Lembrando que os levantadores não têm cor de uniforme diferente, eu só botei isso assim porque eu não encontrei nenhuma levantadora com camisa amarela e aí eu botei essa aqui com camisa azul mesmo, mas eles têm a mesma cor do uniforme dos restos dos jogadores. Nesse sistema de jogo nós temos dois levantadores e quatro atacantes. Como é que funciona isso? Toda vez que um levantador estiver na rede, ele será o levantador oficial da equipe, né? Essa equipe vai receber o saque e quem vai levantar é sempre esse. Os outros quatro jogadores podem atacar, os que estão na rede atacam na rede, os que estão no fundo podem atacar do fundo. E a outra levantadora não vai atacar, ela vai ficar só como se fosse a líbero da equipe nesse momento. Lembrando que o sistema 4-2 não joga com líbero, ok? E existe o sistema 4-2 também com infiltração. Como é que é o sistema 4-2 com infiltração? Nesse sistema, sempre o levantador que estiver no fundo vai ser o levantador da equipe. Ele vai sempre infiltrar para fazer os levantamentos e o levantador que está na rede, ele se torna um atacante. Nesse sistema também não tem muita dificuldade, a rotação é mais ou menos simples. Por quê? Porque os jogadores que estão no fundo vão ser sempre os jogadores que vão fazer a recepção do saque. O levantador que está no fundo e os dois atacantes que estão no fundo. No sistema 4-2 simples. Isso só vai mudar no sistema 4-2 com infiltração, que o levantador que está no fundo vai infiltrar. Aí ele não vai participar da recepção do saque. Lembrando que agora que ficou mais complexo, tem vídeo aqui no canal que eu falo especificamente dos sistemas 4-2 no vôlei. Eu vou deixar na descrição aqui desse vídeo e no card para você se aprofundar. Se eu ficar explicando os detalhes, esse vídeo vai ficar muito longo. Eu vou deixar para você que quiser se aprofundar, o vídeo na descrição e aqui no card, tá bom? E falando agora, pessoal, do sistema 5-1 mais complexo, mais avançado. O sistema usado por equipes profissionais do vôlei. E o rodízio no sistema 5-1, ele tem que respeitar uma coisa chamada diagonal, jogadores em diagonal. Por exemplo, você está vendo, primeiramente vamos falar dos jogadores aqui, né? Nós temos aqui, ó, o levantador. Aqui no fundo nós temos o líbero. O levantador é especialista em levantamento. O líbero é especialista em defesa. O ponteiro é especialista em passe e em ataque de ponta. O oposto é especialista em ataque. O central é especialista em bloqueio e em ataque de meio. E o outro ponteiro também é especialista em recepção e em ataque de ponta. Repare que nós temos dois ponteiros. O que tem que ser respeitado aqui no rodízio do sistema 5-1? Nós temos sempre o oposto em posição oposta, diagonal, levantador. Então, sempre na rotação, o oposto vai estar em posição diagonal com o levantador. Por exemplo, quando o oposto rodar aqui em uma posição e vir aqui para o meio, o levantador também vai ter rodado e vai vir aqui para o meio. Eles vão estar aqui, ó, nessa posição oposta uma à outra. O central está sempre em diagonal com o líbero e os dois ponteiros estão sempre em diagonal. Então, no sistema 5-1 você tem que respeitar essas posições dessa forma. Sempre em diagonal os dois ponteiros, o central com o líbero, o levantador com o oposto, ok? E aí tem outro problema, que é o seguinte. No momento da recepção do saque, no sistema 5-1, somente os ponteiros e o levantador, e o líbero, aliás, somente os ponteiros e o líbero vão participar da recepção do saque. O central não participa de recepção do saque. O posto não participa de recepção do saque. E o levantador, obviamente, não participa da recepção do saque porque ele precisa fazer o levantamento. Ele precisa receber a recepção, o passe vindo da recepção para fazer o levantamento. Então, não faz sentido o levantador participar da recepção do saque. E aí tem que haver toda uma reorganização. Eu vou mostrar aqui rapidinho para vocês. Espera aí. Isso daqui, pessoal. Isso aqui é um exemplo de como vai se organizar a equipe no sistema 5-1 para receber o saque quando os jogadores estão nessas posições que eu mostrei aqui para vocês. Vocês reparem que esse ponteiro que estava aqui, ele recuou para receber o saque. E o levantador está aqui escondidinho porque ele não vai receber o saque. Então, recebe sempre o saque no sistema 5-1, os dois ponteiros e o líbero. Quando o saque sair lá do adversário, o levantador que está aqui, ele vai infiltrar aqui para a rede para receber o passe que vai vir aqui e fazer o levantamento. Então, tem muitas movimentações complexas no sistema 5-1. Eu tenho um vídeo aqui completo mostrando todas as movimentações no sistema 5-1 que eu vou deixar na descrição desse vídeo e aqui em cima no card. Tá bom? E torne-se um apoiador do canal Dicas Educação Física de forma simples, rápida e gratuita. Deixando o seu like nesse vídeo, fazendo um comentário aqui embaixo ou se inscrevendo no nosso canal se você ainda não é inscrito. Não custa nada. Ou se você puder tornar um colaborador financeiro do nosso canal, você pode fazer isso clicando no botão valeu aqui embaixo a partir de apenas R$ 2. Ou ainda, se tornar um membro assinante, um apoiador assinante do canal Dicas Educação Física a partir de R$ 14,99 mensais, você terá direito a vários privilégios como selos, fidelidade, emojis personalizados, acesso antecipado aos nossos vídeos, vídeos exclusivos para membros, ter seu nome citado em nossos vídeos, dentre outros benefícios. Então, pessoal, vou deixar na descrição desse vídeo um material grátis sobre Educação Física e esporte, também o nosso canal no Telegram e também assista outros vídeos aqui do canal Dicas Educação Física. E aí E aí E aí E assim ficou pronto.